O trabalho que o CI faz é sem dúvida nenhuma uma referência para todo o país. É um trabalho com pessoas especiais, pessoas com deficiência, deficiência na coordenação motora e várias outras deficiências. Hoje nós estamos recebendo a doutora Liciane Paiva, ela que é uma das profissionais que trabalham lá e que sem dúvida nenhuma é coordenadora, não é doutora? Bom dia. Hoje eu sou diretor técnica do CI. Diretora técnica do CI. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar falando sobre o centro, que é um trabalho feito com muito amor e dedicação aos pacientes que necessitam, que estão passando em uma fase difícil da sua vida e que a gente tenta melhorar a qualidade de vida deles, melhorar a qualidade de vida da família e dar um apoio e fazer uma transformação de vida. Porque achar novos sonhos, novas perspectivas, novos objetivos dentro do ocorrido, da patologia que aconteceu na vida deles, da doença. Nós já estivemos aqui, doutora, com alguns profissionais que trabalham no CI, mas nunca é ruim saber como funciona o CI, o que é exatamente o CI, como funciona. Bom, o CI é um centro de reabilitação, onde a gente tem terapias de várias áreas que tratam três tipos de deficiência, que é a deficiência intelectual, a deficiência física, que a gente chama, que é a motora, e a deficiência auditiva. E aí lá o paciente entra através de uma triagem, que é regulada pelo SUS, ou seja, o profissional médico do posto de saúde ou então das clínicas de especialidades encaminham para o centro, e aí passa por essa triagem, o médico de lá avalia se o paciente faz o perfil do CI, se ele tem uma doença que é realmente atendida pelo CI, o que é que é, se a gente pode ajudar ele realmente dentro do centro, e ele é enquadrado dentro do centro para começar os seus atendimentos. Aí primeiro ele vai passar por uma admissão, que é um outro médico que já vai pegar uma história mais detalhada, vai ver tudo o que ocorreu, medicações, tudo o que aconteceu com o paciente, e vai encaminhar ele para uma global. A global é um momento que a gente considera muito especial dentro do centro, porque é nesse momento que vários profissionais avaliam ele, de várias áreas, né, dependendo de cada reabilitação, tem os profissionais, né, por exemplo, na reabilitação física, é o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, médico, né, então todo mundo avalia o paciente e vê quais as terapias que ele vai fazer. É, a gente faz o que a gente chama de plano terapêutico singular, a gente faz qual vai ser o tratamento que vai ser feito dentro do centro, quais são as perspectivas dele dentro do centro, e aí aguarda para ser chamado nas terapias, né. E a senhora, quando a senhora fala em aguarda ser chamado, durante um bom tempo o CI teve um número de pessoas que procuravam o CI, era grande, que havia até a famosa fila de espera, ainda está na situação semelhante, doutora? Tem, hoje em dia, né, como todo centro do SUS, né, como todo órgão do SUS, a gente passa por esse problema de filas, né, que é uma demanda muito grande, né, então a gente tenta ao máximo otimizar, principalmente entre esse tempo, entre a global e a terapia, por quê? Porque quando a gente avalia ali o paciente naquele momento e ele vai começar a terapia, a gente tenta ser o menor tempo possível, porque ali a gente viu o paciente naquele dia, né, então a gente, naquele dia ele estava precisando de quais terapias? Se a gente demorar muito, aquela avaliação perde um pouco o efeito, então a gente tenta ser esse tempo curto. Sim. Agora, realmente, até chegar na global, é uma fila considerada de tempo de espera. Principalmente, em algumas, depende muito da deficiência, por exemplo, deficiência auditiva, a gente tem um número de vagas, a gente tem, fizemos até um trabalho agora de divulgação do trabalho da reabilitação auditiva, porque os postos não estão encaminhando muito os pacientes para lá, então a gente fez esse trabalho para tentar otimizar e divulgar essa nossa reabilitação, que é a parte auditiva. Qual o maior número de pessoas com deficiência é dentro da área de física, ou seja, pessoas que faltam membros superiores, inferiores? Hoje em dia, no centro como todo, a gente atende 753 pacientes, dentro dessas três reabilitações. Isso o que? Mensal? É agora, por exemplo, agora no atendimento, no mês, a gente tem 753 pacientes. Aí, dependendo de cada patologia, eles vão passar mais vezes ou não. Tem pacientes que passam três vezes na semana, tem pacientes que passam duas vezes na semana. Então, na verdade, o número de atendimento é bem maior, porque se você for pensar que um paciente às vezes passa pela psicologia, pela fisioterapia, telapia ocupacional, arte, música, entendeu? Então, ele passa por várias terapias. Então, o número de atendimento por paciente, na verdade, às vezes pode chegar a cinco atendimentos por semana. Então, se a gente multiplicar isso pelos 700, a gente faz mais de 3.500 atendimentos por mês, entendeu? Bom, além das terapias que a senhora está falando, além de todo um tratamento, também o objetivo principal é mexer com a autoestima aí dessas pessoas, né? É, sempre quando a gente vai fazer uma avaliação do paciente, a gente vê toda a dependência, quanto que ele é independente ou dependente. Como é que é feita as atividades de vida diária dele? Porque para uma pessoa isso é muito importante, né? A questão da dependência ou independência dele nas suas funções diárias, que é o que? O vestir, o tomar banho, se alimentar, para que a gente possa ajudar ele a ser o máximo independente possível e isso vai melhorando a autoestima. E dentro das sequelas, que às vezes imperem o paciente de fazer alguma atividade, a gente programa de como fazer, o que ele pode fazer e descobrir novas perspectivas para ele, para poder melhorar a autoestima dele. A psicologia ajuda muito, porque quando o paciente tem uma depressão, por exemplo, dentro de uma patologia, interfere no processo dele de recuperação, porque ele perde a motivação, ele não segue as orientações e isso prejudica a recuperação. Doutora, é comum as famílias e pessoas com deficiência fazer com que essas pessoas fiquem autodependentes. E como trabalhar isso aí? Como trabalhar essas famílias para que haja uma conscientização que essas pessoas também têm que ter a sua independência? Isso é mais difícil, principalmente quando é criança, né? Quando a criança nasce com um problema, a mãe tende a tentar, a família, tende a tentar proteger bastante a criança. Então a gente sempre orienta, deixa ele fazer, deixa ele tentar. Se não conseguir, aí você ajuda e aí você vai estimulando todo dia ele tentando para ele conseguir aquele objetivo. Porque a gente fala de forma geral na vida, né? Se a gente super protege um filho, ele vai ter dificuldade de enfrentar as dificuldades do mundo lá fora. Então a gente orienta, olha, você tem que deixar ele a fazer e ir fazendo sozinho para poder ele conseguir a independência dele. Então a gente trabalha isso com a família. Se a família está super protegendo, a gente conversa, chama a psicóloga. A gente faz um procedimento, chama de orientação familiar, orientação aos pais. Lá a gente também faz uma coisa que eu acho super interessante, que é os cursos aos pais e às famílias. E é os pacientes também, dependendo da idade, né? Por exemplo, a gente monta um curso de paralisia cerebral. Aí vai terapêutas de todas as áreas, explicar o que é que a sua área faz dentro daquela patologia, quais são os prognósticos, tira as dúvidas. Então a gente esclarece toda a doença para a família e para o paciente. Porque eu acho que o conhecimento hoje em dia, o conhecimento da sua doença é o que mais lhe ajuda a você melhorar, a você se reabilitar. Porque você vai saber e vai entender o que você tem. Vai saber, vai entender suas limitações, até onde eu posso ir, até onde eu devo procurar ajuda, qual ajuda eu procurar e assim vai. É gradativo, é claro que as pessoas têm que entender que esse processo não é do acelerado, não é um processo que resolve na hora que a gente quer, não. É diferente, né? É. Doutora, vamos começar aqui pela surdez, né? Como é feito esse acompanhamento do surdo e de que forma ele pode ser beneficiado pelo CI? Hoje em dia a gente ainda não tem a reabilitação, a gente tem a reabilitação auditiva, né? Aí como é que é feito? Passa por um médico otorrino e a gente faz a avaliação e vê a indicação de colocar o aparelho, né? Aí o aparelho é entregue pelo SUS, ele recebe o aparelho e ele é feito uma avaliação global como nas outras terapias. Aí eles vão avaliar, por exemplo, uma criança que tem uma deficiência auditiva, né? Ela vai ter uma dificuldade, um atraso na fala e aí ela precisa passar por todo um treinamento. Então tem um treinamento com a fonoaudióloga que vai treinar a fala, vai treinar ela a se adaptar ao aparelho, entendeu? E a psicóloga que vai ajudar ela na inserção social, né? Porque ela tende a se excluir mais porque ela não consegue entender. Então tudo isso é feito lá dentro, por toda a equipe. Certo. E uma das outras preocupações que a gente sempre tem aqui, nós falamos bastante disso, existe muita gente que se torna deficiente por acidente de trânsito, por outros fatores. Por exemplo, acabam perdendo o membro superior, inferior. E aí, doutora, isso é complicado? Como é que essas pessoas chegam no CI para que possam ser acompanhadas? O acidente de trânsito, a gente fala que é, na verdade, um problema de saúde, né? Porque é uma coisa que dá para a gente prevenir, né? Se a gente seguir melhor as leis de trânsito, se você, por exemplo, hoje em dia o que é mais comum é um acidente de moto sem capacete. Então se a gente tiver essa prevenção, a gente consegue, às vezes, nem precisar do CI, né? Mas quando os pacientes chegam lá, é muito variável, por exemplo. Pode ter uma lesão de plexo e ele ficar só com o braço parado ou um trauma na cabeça que vai fazer uma sequela maior ou uma amputação, como você falou. Então isso vai depender da patologia que ocorrer. Por exemplo, se for uma amputação, normalmente a amputação é uma reabilitação mais rápida, né? Porque como é só uma deficiência e um membro, a gente consegue colocar uma prótese, faz o treinamento, faz o fortalecimento e consegue uma reabilitação mais rápida. Agora, se for, por exemplo, um TCE, dependendo do grau de sequela, né? Se tiver uma sequela cognitiva, se tiver uma sequela maior, que às vezes ele vai ter dificuldade na fala, dificuldade na deglutição, dificuldade para andar. Então, às vezes, a perda é maior, né? A perda funcional. Por quê? Porque vai alterar vários sentidos, né? Não só o motor, como outros órgãos. E aí, requer todo o acompanhamento, todo... Nesse momento aí, é essencial a participação da família, né? Com certeza. A família, né? Que vai dar todo o apoio. A família que vai ter que seguir as orientações dos cuidados em casa, de posicionamento, né? Porque se o paciente não for bem posicionado, por exemplo, ao longo da vida, ele pode criar um encurtamento, que vai causar dor, que vai impossibilitar, às vezes, até de colocar ele numa cadeira de rodas. Às vezes, se o paciente demora muito para chegar no CI, por exemplo, e ele não recebe a orientação inicial, ele já chega lá, por exemplo, com um encurtamento no joelho, de tanto ficar deitado com a perna dobrada, que eu já não consigo mais colocar nem o paciente numa cadeira de rodas. Então, essas orientações que a família segue em casa, esses cuidados, né? Do dia a dia, né? Que a gente orienta, é essencial. Como outros cuidados também, por exemplo, para a alimentação. A gente... A alimentação, se a pessoa não consegue engolir bem, ela pode aspirar a comida, ou seja, vai para o pulmão e aí causa infecções mais graves, como pneumonia, né? Podendo levar até o óbito. Então, seguir as orientações que são feitas de cuidados na alimentação, de que forma tem que ser feita a alimentação, é essencial para proteger a saúde do paciente. Então, a família realmente é um papel essencial, importantíssimo. E falar em proteção, aqui em Teresina, o trabalho do CI é um trabalho intenso, a gente conhece esse trabalho. E como que é feito no interior? De que forma essas pessoas do interior do estado são assistidas, doutor? Bom, a gente atende, né? Cidades mais do norte do estado, né? Porque tem outros centros no sul, então a gente tem uma... Tem as cidades que é atendidas pelo CI, entendeu? Pois é, doutora Luciana. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o funcionamento do CI. Como funciona? Quais são os profissionais que trabalham com a senhora lá e, consequentemente, com toda a equipe fazendo esse trabalho muito bonito que é desenvolvido no CI. Daqui a pouco estaremos em volta no Ver, Ouvir e Sentir. De volta conversando com a doutora Luciane, ela que já falou aqui que é coordenadora técnica lá do CI e, sem dúvida nenhuma, o trabalho que é desenvolvido lá. Quais são os profissionais, doutoras, que trabalham dentro dessa equipe do CI? A senhora falou de psicólogo, evidentemente que é assistente social também. E quem mais? Temos o psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o arteterapeuta, o musicoterapeuta, né? A gente tem também a fonoaudióloga. Então, a equipe multidisciplinar e, mais importante ainda, interdisciplinar. A gente tem um procedimento também lá no CI que eu gosto bastante, chama-se discussão de caso, né? Temos a enfermeira, a médica, da equipe médica, né? Enfermeira, a médica, nutricionista. Eu não posso deixar de citar nenhum aqui dos meus colegas que se dedicam tanto àquele centro. A gente tem esse procedimento que eu estou falando, né? Que a gente chama de discussão de caso. Que é exatamente o momento que a gente reúne a equipe. Então, a gente consegue reunir todos os terapeutas que estão atendendo o paciente, o paciente, a família e os supervisores de cada área. Então, vai o supervisor que é responsável por cada área, eu como médica e a gente faz uma discussão. A gente avalia o caso, vê o que está acontecendo, quais são as dificuldades que o paciente ainda tem, o que a gente tem ainda de terapia a oferecer a ele para melhorar, para a gente conseguir aquele objetivo e aquela dificuldade que aquele paciente está tendo. O atendimento, o número maior, é de crianças, de adultos, de idosos? Como é que é feita essa distribuição aí? É, a gente tem, hoje em dia é separada a triagem infantil e adulto, né? A gente oferece a mesma quantidade de vagas. E assim, o atendimento, na verdade, no adulto, a gente tem mais a reabilitação física, né? Porque a criança com deficiência intelectual, a gente tem mais a deficiência para a criança, né? Porque a criança a gente precisa reabilitar ela desde cedo. Então, a deficiência intelectual, um transtorno do espectro autismo, assim, de dar, o ideal é a gente trabalhar enquanto ele ainda é criança, né? Na fase adulta, teoricamente, ele já vai ter adquirido todos aqueles aquisitivos, né? Do desenvolvimento dele. O cérebro já vai ter feito todo o desenvolvimento e ele já deve ter sido estimulado. Então, a gente tenta, na parte intelectual, ficar com as crianças para que a gente possa desenvolver elas melhores. Na parte auditiva, a gente atende desde criança a adulto. Mas também o ideal é as crianças, porque quem tem uma deficiência auditiva desde a infância, ela vai ter maior dificuldade, então ela precisa também de um estímulo maior. Na parte física, não. Porque na parte física vai depender muito, como você mesmo falou dos acidentes de trânsito. Eu posso ter uma pessoa adulta que ficou amputada já depois de mais velho, por exemplo, por complicações do diabetes. Então, são doenças que, às vezes, podem ser adquiridas. Então, a gente atende e acaba atendendo mais adulto do que nas outras reabilitações. Então, acaba que isso é um pouco variável. Mas a gente atende bastante criança, mas tem muito adulto também. A senhora falou aí do músico-terapeuta, né? Alguém que trabalha com área de música. É grande o interesse do jovem, das crianças, pela música aí? É, com certeza. A gente tem uma banda lá, chama Tocando em Frente, que é um projeto da Anídia, que ela sempre é uma entusiasta nisso. E a gente já coloca eles em eventos para tocar. Então, eles gostam muito de participar, né? Às vezes, eles se descobrem lá dentro. Então, é sempre estimulante. E fora isso, né? Trabalha as coordenações por trocar um instrumento, né? A atenção, né? A tonalidade de voz. Então, tudo isso ajuda no processo de reabilitação. Ela trabalha bem junto mesmo. Não é apenas só... Às vezes, a gente pensa, não, é só uma coisa artística. Mas isso é super importante pela autoestima, que foi o que a gente falou no começo, mas também todos os outros quesitos que ele consegue atingir dentro do processo de reabilitação, na parte funcional mesmo. Eu tenho uma amiga que é fonaudióloga, a Zulima, e o trabalho da fonaudióloga lá também é pesado, né, doutor? Ah, é. É intenso, né? A fonaudióloga, ela trabalha tanto na parte da linguagem, né? Como na parte da deglutição, da alimentação. Então, alguns pacientes que têm dificuldade de alimentar, ela vai ajustar qual é a espessura da comida que a família deve oferecer para que ela não engase e treinar o oral, né? Faz estimulações orais, orienta a mastigação para que ela possa deglutir da melhor forma. E na fala, né, faz todo o estímulo de linguagem, faz também o que a gente chama de comunicação alternativa suplementar, que é o CSA, que é as pranchas de comunicação para aquelas crianças que não conseguem falar, emitir o som, mas que conseguem entender as figuras e se comunicam através dessas figuras ou letras, dependendo da idade e dependendo da compreensão do paciente. Um outro trabalho desenvolvido no CI sempre foi o esporte, a natação. Como é que está esse trabalho lá, doutor? É, lá a gente também tem a natação, a hidroginástica, né, a capoeira, que são as áreas que a gente atua no esporte, né, que a gente trabalha tanto com a deficiência física como a intelectual, né, porque hoje em dia a gente sabe que essa parte do esporte, a parte aeróbica, ela estimula várias enzimas no cérebro que melhoram a atenção, melhoram o relaxamento, o humor. Hoje a gente já sabe tanto que isso é importante. É, e eu já vi alguns exemplos que marcam realmente a vida e que normalmente as pessoas dizem assim, ah, isso aqui é uma referência, isso é bonito, mas não é só mostrar o que uma pessoa com deficiência pode fazer, mas é também mexer com a autoestima dessa pessoa para que ele se sinta bem em fazer aquilo que o dito normal faz, né? É, não, e a gente mostra as capacidades dele, né, de fazer uma atividade tranquila, pode continuar fazendo atividade física, pode continuar praticando esporte, isso é acessível a eles, eles têm que ser incluídos nisso, é muito importante para a autoestima. É assim, revigorante, tem uns que se apaixonam de um jeito que se desenvolveu e viram até atletas. Isso, e a estrutura do CI permite que isso aconteça, né? Como a gente tem piscinas lá com raias grandes, então permite fazer natações aí com treinos para virar atletas mesmo. Então, eles começam a se descobrir lá e vão se desenvolvendo depois. Bom, doutora, só para que fique mais fácil aqui para a gente, quantas pessoas estão sendo atendidas nesse momento pelo CI? Hoje são 753, é um número bastante grande, né, vejo que o Ministério da Saúde, na verdade, preconiza 550, no caso, com as três reabilitações reunidas e a gente atende 753, a gente atende até mais do que o Ministério da Saúde preconiza, na verdade, com o centro de reabilitação. E a rotatividade aí, nesse caso aí, existe, a pessoa termina um mês, aí entra outro, como é que é? Aí acontece isso naturalmente? Isso, a gente sempre fala e orienta para as famílias, né, que chega um momento que o paciente tem que ter alta. Não dá para ficar no CI para sempre, justamente para a gente ter essa rotatividade, né? É importante, então assim, a gente traça um planejamento para ele, que é nessa parte da global, o que a gente vai atingir? A gente quer isso, isso, isso. Então, a gente traça esse planejamento, quando ele chega nesse objetivo, a gente dá alta. Ou então, se a sequela dele não permite, mesmo com os estímulos por um determinado tempo, ele atingir aquele objetivo, também a gente tem que dar alta. Então, assim, a gente, dependendo da área, a gente consegue dar alta com um curto período, por exemplo, como eu expliquei anteriormente, amputados é mais rápido, e, por exemplo, deficiência intelectual, não. É uma coisa muito mais demorada. Por isso que a rotatividade, a fila de espera da deficiência intelectual, hoje em dia é muito maior. Por quê? Porque ela demora mais, o processo de reabilitação é mais lento. Já na física, não. A gente tem um processo de reabilitação mais rápido, a gente consegue já avaliar uma melhora ali mais rápida. Então, a gente consegue dar uma rotatividade e um número maior de atendimentos do que na reabilitação intelectual, por exemplo. A parceria, ela acontece que forma com os órgãos municipais e estaduais? A gente atende pelo SUS, exclusivamente pelo SUS, e a gente tem a regulação através da regulação do SUS. E aí atende tanto o Teresina como outras cidades do estado. O encaminhamento é feito por onde lá, nesse caso? É pelo posto de saúde mesmo. O médico da família, ele pode encaminhar, como também outros médicos que atendem outras, por exemplo, no Hospital Universitário, no Lineu Araújo, outras áreas, outros hospitais também que têm atendimento de clínica especializada, como neuropediatria, neurologia, né, ortopedia, que eles detectam que o paciente necessita, eles podem encaminhar para o CI. Baixa para encher a guia de regulação de consultas e colocar a triagem CI. Aí pronto, aí dependendo de qual for cada área, ele vai ser encaminhado, né. Hoje em dia a triagem da intelectual está fechada, né, por causa justamente dessas filas que estavam muito grandes, e a gente estava tendo muitos problemas nessa... lá dentro, com os pacientes lá dentro, não estavam conseguindo fazer essa rotatividade mais alta. Então a gente fechou a fila, estamos nos reorganizando para poder depois, posteriormente, abrir novamente. Aí hoje em dia a gente tem a triagem auditiva e a física que estão abertas. Sim, a senhora falou aqui em universidade, e aí veio a pergunta, vem a pergunta aí. E de que forma as universidades, por exemplo, têm o interesse em acompanhar esse trabalho que é desenvolvido no CI? A gente tem alguns estágios lá, alguns profissionais conseguem. A gente tem um ambulatório que é super rico, que é um ambulatório de espacidade, que tem uma avaliação multidisciplinar, né, tanto fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o médico avalia o paciente. Então vários estudantes passam por lá para aprender esse atendimento que tem lá dentro do CI, né, que faz aplicação de toxina botulínica. Então toda a equipe participa desse processo para decidir em que músculo aplicar, em que músculo fazer, como a gente deve fazer, qual o objetivo, porque a gente sempre tem que traçar um objetivo. Por que eu estou fazendo aquilo? É para o paciente andar melhor? É para o paciente sentar melhor? Qual o objetivo daquela medicação? Qual o objetivo daquele tratamento? Porque a família tendo ciência do objetivo, ela vai ficar mais satisfeita com o resultado. Porque senão a família não entende o processo, não entende qual o objetivo, tem uma expectativa às vezes muito grande, né, de achar que vai voltar a força completa, de achar outras coisas. Então quando você explica, a família entende e aí adere mais fácil e o tratamento ocorre da melhor forma. Bom, o tratamento ocorre da melhor forma. A senhora falou em objetivo. O CI, além do trabalho que desenvolve, tem objetivos além desses que são desenvolvidos no CI? De ampliação do trabalho? No momento, né, a gente tenta, pensa em pleitear a parte também da questão visual, da deficiência visual, mas nosso objetivo maior é fazer esse reconhecimento nacional, que a gente tem conseguido, hoje em dia vem médicos de outros estados, se tornou uma referência. Conhecer o CI, para conhecer como é que o trabalho é feito, todos os médicos ou outros profissionais que andam no centro, admiram com a estrutura, eu mesmo que fiz uma residência fora, eu sei o tanto que o centro daqui é diferente, é grande, tem toda a estrutura, tem uma estrutura boa, tem muito o que oferecer aos pacientes. Então isso é muito satisfatório, então esse reconhecimento que a gente tem hoje nacional, né, é o que a gente quer manter e quer ampliar sempre mais. Bom, doutora, falar em reconhecimento é importante a sua presença aqui, como do profissional do CI. Tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para o nosso telespectador? Bom, na verdade eu queria agradecer essa oportunidade, né, de falar do centro, eu acho que a gente tenta mostrar sempre com clareza para os pacientes o que é que é feito, eu acho que isso é o que é o mais importante, é a gente tentar fazer com que o nosso paciente seja o mais independente possível, que ele possa voltar a vida ao trabalho, aos seus objetivos de vida, à sua sociedade, né, à sua família, e se engajar novamente na sociedade, que isso é o que é o mais importante, eu acho que é o objetivo principal da gente com todo o paciente. Tá certo, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. E só lembrando o seguinte, o mais importante na vida é que as pessoas com deficiência devem buscar, e familiares também, buscar uma maneira de recuperar a autoestima, de mexer com toda a estrutura dessa pessoa. Afinal de contas, a incapacidade de um ser humano não está naquilo que nós pensamos, e sim naquilo que cada um pode fazer. Cada ser humano é capaz. Quantas vezes nós não rotulamos que pessoas com deficiência intelectual não são capazes disso ou daquilo? E a vida vai mostrando que essas pessoas com deficiência intelectual ou qualquer outra deficiência são capazes de atingir objetivos que a sociedade não espera. É só acreditar e dar a elas oportunidade. Eu, o filho da Dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir.